O que é o clero e religiosas da Diocesa de Santos? Clero e religiosas da Diocesa de Santos participaram da jornada de estudos pastorais com o tema Tráfico de seres humanos e mega eventos, tendo em vista a realização da Copa de Futebol no Brasil em 2014. A palestra foi apresentada por irmã Tonieta Abreu, religiosa do Sagrado Coração de Maria e membro da rede Um Grito pela Vida, da Conferência dos Religiosos do Brasil. A religiosa enfatizou a necessidade de o tema Tráfico de seres humanos tornar-se mais conhecido e discutido em todas as instâncias da vida familiar e social, pois a informação verdadeira é um dos melhores caminhos para evitar que as vítimas caiam nas armadilhas dos aliciadores, especialmente em épocas de mega evento, como é o caso das Copas Mundiais. O importante é sensibilizar as pessoas e formar uma consciência da problemática e todas as suas consequências, que nós temos que olhar a questão da Copa, não apenas para o lado econômico, financeiro, que tem muito ganho, mas o prejuízo que toda a população brasileira vai certamente receber por conta das experiências anteriores que a FIFA exigia dos países onde aconteceu a Copa. Na Baixada Santista, já existe um Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que está desenvolvendo algumas ações. O combate ao movimento ao tráfico pode ser feito em três níveis. No nível de prevenção, em geral é o maior grupo que trabalha nisso, inclusive nas escolas, nas cidades, etc. O movimento de repressão fica mais a cargo da polícia militar, civil, polícia municipal, polícia rodoviária, ministério público e o atendimento às vítimas, que é o mais delicado e o mais demorado e que deixa traumas em geral para o resto da vida.